Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela O alfa do Mandela Diretamente DJ Gouveia Ela bate, ela bate, ela bate, ela bate, ela bate Ela bate, ela bate, ela bate, ela bate Ela bate, ela bate Ela bate Ela bate, ela bate Ela bate, 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 ela Vem com a boca, bate com a boca, bate com a boca Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Meu Robin muita gente com o DJ Goveya Ela bate aaua, pacheola, pacheola, pacheola Pacheola, 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 pacheola Pacheola, pacheola, pacheola Pacheola, pacheola Pacheola Bate com, bate com a boca, ah boca, ah boca Bota ou não bota Dela, 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 do Aguado Mandela Na mente DJ Gouveia